Saudade eu tenho contigo Uma relação estrela Habita meus pensamentos É uma pintura perfeita De terra, mato e poeira De boi, boiada e madeira Saudade você foi feita Saudade às vezes você Judia e me faz chorar Troteando na memória Vivo sempre a recordar Vou levando essa boiada A saudade é uma estrada Que o tempo me fez deixar Saudade anda de mãos dadas Me carrega igual criança Passeando em minha mente Atravessando a lembrança Vejo mamãe no fogão Meu velho lavando o chão Saudade é minha herança Saudade é tarde demais Já passou muitos janeiros Sem perceber o cansaço Modificou meu roteiro No leito deste hospital Vou esperar o final Da vida deste boiadeiro Alaus Alaus E a minha época A senhora